Olá, pessoal, eu sou a Elis, e aqui comigo está a Melissa e o Lucas, e a gente está aqui hoje para fazer o tão acordado último capítulo, última aula do nosso curso de introdução à lei geral de proteção de dados LGBT. Como toda boa série Todo Bom Anime, ela teve um hiato que era para deixar vocês ansiosos para o último capítulo, para a última aula. Na aula de hoje, a gente decidiu trazer uma abordagem mais prática, uma vez que nós já exploramos os principais pontos teóricos da lei. Nesse sentido, nós pegamos a política de privacidade da Ramon Academy, só para explicar para vocês, na verdade, o que ela tinha era mais um termos e condições de uso, e a gente meio que reformou esse documento com base na LGPD, e nós vamos mostrar para vocês quais as alterações que nós fizemos, e o porquê nós fizemos essas alterações. Depois, vocês também vão ter acesso ao documento comparado, que vai ficar lá no Drive, para quem quiser dar uma olhada melhor, entender melhor os pontos certinhos que nós alteramos. Nesse sentido, eu passo para a Mel, que ela vai abrir apresentando a política para vocês. Bom, para começar, eu acho importante a gente falar que, em primeiro de tudo, a gente tentou escolher o tipo de linguagem que a gente iria utilizar nessa política. Se seria uma linguagem mais rebuscada, ou uma linguagem mais informal. Por fim, a gente acabou decidindo fazer nela de forma mais informal, porque seria a maneira mais fácil de fornecer uma informação facilitada e transparente para vocês. Então, todas as pessoas poderiam, todos os públicos teriam acesso a essa política de uma maneira bem clara. Feito isso, a gente elaborou brevemente as considerações iniciais, e a gente buscou aqui trazer não só o objetivo da própria Ramuna Academy, como também o objetivo da própria política. Então, deixar explícito que o objetivo dessa política é fornecer, falar para vocês, né, quais são os dados pessoais que são coletados, e além disso, falar de que forma o tratamento de dados dentro da Ramuna Academy ocorre. O foco central dessa política, como eu disse mais para cima, é a transparência. Então, por isso, a gente também achou de bom tom trazer um anexo, com diversas definições, não só dos termos presentes na LGPD, como também de alguns termos que a gente achou necessário para facilitar o entendimento de alguém que, de um leigo, por exemplo, que nunca viu uma política na vida, uma política de privacidade, ou a própria lei geral de produção de dados. Quanto à coleta e tratamento agora, obrigada. Outras questões que também a gente pensou antes de elaborar essa cláusula, né, essa primeira parte, foi basicamente, quais são os dados que a Ramuna Academy, então a gente pensou quais tipos de dados, se dados sensíveis, dados pessoais, como a Ramuna Academy coleta esses dados, e qual é a finalidade da coleta deles. Então, para que a gente está coletando esses dados? A gente considerou essa uma etapa tão importante, que a gente colocou dentro da própria política, no primeiro parágrafo, explicitando que a coleta de dados, ela ocorre somente quando o próprio usuário, quando a própria pessoa que quer utilizar os serviços da Ramuna Academy, fornece para a plataforma. Para melhor entendimento, então, a gente colocou tudo isso em formato de tópicos, porque acho que visualmente fica mais fácil, e nele a gente falou não só dos dados que a gente coleta, como também da finalidade e da base legal. Então, quanto aos dados pessoais fornecidos para utilizar o serviço da Ramuna Academy, a gente vai coletar aqui nome, o nome da empresa, né, no caso, a gente for contratação por pessoa jurídica, CPF, país, endereço, cidade, estado, CF, telefone e endereço de e-mail. A finalidade é, basicamente, para registrar os dados pessoais daquele titular, né, do usuário, nos próprios cursos fornecidos pela Ramuna Academy, nos próprios serviços, e também comunicar o titular sobre qualquer outras questões envolvendo os serviços da Ramuna Academy. A base legal, então, é claramente a execução de contrato, então, a plataforma, ela precisa desses dados para fornecer o serviço, né, que consta no contrato, e também para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Tem um outro tipo de dado que a Ramuna Academy também coleta, né, que é os dados fornecidos para aderir ao programa de vagas adicionais. Está um pouquinho mais para baixo, exato. Esses dados, eles são aqueles que o próprio usuário fornece no momento da sua inscrição no programa, e ele vai incluir, mas não se limita, aos dados pessoais sensíveis, referentes a um, que comprovem, né, que reconhece que essa pessoa faz parte de um grupo minoritário, seja ele de origem étnica, racial, questões relacionadas à saúde também, por exemplo. A finalidade aqui é claramente para promover a discriminação positiva desse usuário, de forma a reconhecê-lo como um membro de um grupo minoritário, e, consequentemente, como pessoa que possa usar, que possa aderir a esse programa de vagas adicionais. A base legal aqui é o consentimento, então, você mesmo, ao fornecer esses dados, está consentindo com a coleta deles, com o próprio tratamento deles. Por fim, a gente explicitou também dentro dessa política que a Ramuna Academy, ela não vai coletar nenhum dado automático ou semiautomático, mas a gente também reconhece que o servidor o qual a plataforma utiliza pode o fazer. Então, ela pode coletar esses dados, tanto para fim de obrigação legal, quanto para melhorias da própria plataforma. Agora o Lucas vai seguir um pouco, comentando um pouco mais da nossa política. Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, essa linha de raciocínio que a gente tentou estabelecer dentro da política de privacidade, a gente vai partir, então, da próxima etapa lógica. Agora que nós temos a coleta, nós podemos começar a entender os meios de tratamento desses dados pessoais que foram coletados para poder assegurar os direitos dos titulares. Então, o ponto que a gente traz agora, como item 2, é exatamente sobre isso. Exatamente sobre o armazenamento e a eliminação dos dados. Por que nós entendemos como interessante explicar e colocar os dois juntos? Os dois pontos, tanto armazenamento quanto a eliminação. Veja, a retenção dos dados pessoais, hoje, é uma das atividades de tratamento mais comum entre as empresas. Uma vez que, se você ter os dados pessoais dos titulares interessados por seu serviço, ou então seus contratantes, você não vai conseguir fazer com que esse possa gozar ali do serviço que você está prestando para ele. Então, é exatamente por isso que nós trouxemos o armazenamento junto com a eliminação. Mas por que a eliminação dos dados? Eu não posso manter os dados por um tempo indeterminado. A gente acabou discutindo isso em algumas outras aulas passadas do nosso curso. Então, se quiser, vamos dar uma recapituladinha. A gente tem que entender que a Lei Geral de Produção de Dados não vem tão somente para poder assegurar os direitos dos titulares acerca de seus dados pessoais, mas para estabelecer as medidas de boas práticas que as empresas têm que ter para resguardar esses direitos. Então, tem uma diferença muito grande entre você falar você tem o direito a isso e você colocar você tem o direito a isso e as empresas são obrigadas a cumprir com esse seu direito. Então, a eliminação seria uma das formas de cumprirmos com uma espécie de utilidade, assim dizer, do dado para aquela empresa. Se aquela empresa não tem e não possui, mas os dados para aquela empresa não possuem mais uma utilidade, por qual razão ela vai ficar armazenando aquilo? Porque por qual razão ela vai querer continuar tendo seu nome, seu CPF, seu RG, entre outros dados pessoais? Inclusive, os dados pessoais. Então, não seria razoável de entendermos que uma empresa poderia tratar esses dados desse modo indiscriminado, assim dizer. Então, é exatamente por isso que nós temos aqui que a Ramona Academy, ela armazena seus dados pessoais coletados em território nacional, e aí a gente também vai filtrando um pouco mais ali sobre a aplicabilidade da Lei Geral de Produção de Dados, pelo período necessário para a prestação de serviços. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos tendo a retenção dos seus dados. Acabou a prestação de serviços? Não existe motivo de continuarmos com os seus dados. A não ser que, e aí entra o ponto no segundo parágrafo, para os prazos que sejam estabelecidos por lei anônima específica. Muitas vezes, a Ramona Academy gostaria até de talvez apagar os dados dos pessoais seus titulares, mas, tanto por motivos de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou então do exercício regular de direitos, a Ramona Academy ainda continua com essa retenção antes da realização da eliminação dos dados. Bom, passando esse segundo ponto, nós vamos para um dos pontos que talvez sejam um pouco controversos nas discussões dentro da política de privacidade, sobre como que a gente meio que delimita o que é privacidade, como que a gente delimita o que é segurança. Para nós entendermos melhor o ponto 3 da política, e veja, como vocês já foram tendo percebido, nós tentamos fazer uma política que fosse um pouquinho mais enxuta, um pouco mais direta, exatamente para mostrar também que a política não é o único instrumento na adequação de uma empresa. A política nada mais é do que uma das formas de se mostrar e de tentar falar para os titulares, olha, a gente está cumprindo com seus direitos. Então, os termos de uso também, a política talvez seria até um pouco subsidiária aos termos de uso, juntamente com os outros documentos que o titular pode acabar fazendo a solicitação ou entrando em contato. Bom, mas indo para o ponto da segurança e da privacidade, nós tomamos o termo, o conceito de segurança, de um modo mais axiomático, como as medidas técnicas organizacionais para mitigar e prevenir que informações pudessem ser manipuladas de forma não intencionais. Então, o que isso quer dizer? Pensemos no policial na rua. O policial está ali na rua exatamente para poder impedir que talvez alguém ali possa sofrer um assalto ou algo do gênero. É exatamente por isso que estamos tentando colocar essa medida de segurança, para poder prevenir que erros ou então que pontos que não estavam previstos que poderiam acontecer aconteçam. É um pouco engraçado, porque a gente tenta acabar adivinhando, de certa forma, o que pode vir e o que pode não vir a acontecer. Mas é um pouco sobre isso que a gente tenta colocar o ponto da segurança. Seguindo nesse racional, nós entendemos que os melhores esforços, no sentido de preservar a privacidade e proteger os dados pessoais, mesmo com os melhores esforços, nenhum desses esforços e nenhuma transmissão de informação é 100% segura. Então, mas mesmo assim, nós tentamos e nos colocamos à disposição a tentar resolver qualquer tipo de incidência que esteja voltada a uma falha de segurança ou então a uma violação de privacidade. Agora eu passo a palavra para a Elis, que vai falar sobre a legislação aplicável e o forno. Bem, como a Mel e o Lucas falaram, vocês vão ver que a gente praticamente já chegou ao final da nossa política. Agora são aqueles detalhes finais que a gente tem todo o documento, qualquer tipo de contrato, aquela legislação, forno, atualização e a parte de contato. Mas é importante lembrar que isso não é um modelo de política de privacidade. Não existe um modelo de política de privacidade. Dependendo da situação, dependendo da forma como dado é tratado, do escopo de atuação da sua empresa, da empresa que você está adequando, vai ser uma política completamente diferente. Por exemplo, vocês vão perceber que na nossa política nós não elencamos os direitos dos titulares. Justamente porque a gente entendeu que esses direitos já ficaram explícitos ao decorrer da política em razão do tipo de tratamento que é feito. Então, querendo ou não, de alguma forma, isso já foi englobado na política. Não teve necessidade da gente abrir um tópico específico para falar sobre isso. Mas a depender do seu segmento de atuação, talvez seja interessante. A mesma coisa para a questão da segurança. Em razão também do porte da Ramon Academy, não fazia sentido colocar algo mais detalhado. Mas vamos supor que a Ramon Academy, por exemplo, fosse uma empresa de data service. Então, a partir do momento que o objeto da empresa, a existência da empresa, vai depender do uso de dados, você com certeza precisa ter umas questões mais explícitas em relação à segurança. A informação também tem que ser mais transparente para os consumidores, para os usuários, no caso. Então, isso sempre vai depender e é bom ter isso em mente. A própria questão da aparência da política de privacidade vai depender. Porque, como eu falei, e já entra no ponto agora da legislação aplicável e fórum, no fim do dia, você vai ter que uma política, assim como um termo de uso, ela nada mais é do que um contrato de adesão, por assim falar. Porque você tem um documento posto que ele vai gerar obrigação, ele vai gerar uma relação entre as partes, mas você não tem, de um lado da parte, que no caso vai ser o usuário, a arbitrariedade de discutir o que está colocado nesse documento. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, gostam de fazer uma política num formato mais contratual mesmo, com cláusulas, enumerantes e etc. O que a gente preferiu não utilizar, inclusive a gente não acha muito recomendado, mas não é algo proibido, por assim dizer, justamente porque a gente foca mais nessa questão de trazer uma comunicação clara, mais acessível, e tornar o titular, o usuário que está lendo, mais confortável a ler um documento, porque geralmente esse tipo de documento já vai tratar também sobre questões jurídicas, questões que não são muito amigáveis para a pessoa que está lendo. Então, quanto mais fácil você tornar esse entendimento, esse acesso, o melhor é por uma visão justamente como o Lucas falou, de boas práticas. Não que seja uma obrigação legal, mas é o entendimento geral que o mercado aplica. Aqui a gente vai ter que no nosso caso, as leis aplicáveis para as questões relacionadas à política de privacidade da Romana Academy vão ser as leis do Brasil, justamente porque a Romana Academy é uma empresa brasileira que tem como foco a população brasileira a prestar serviços dentro do Brasil. Não faria sentido a gente ter a aplicação de uma outra lei, mas esse é um ponto interessante, porque se de repente você está fazendo uma política de privacidade para uma empresa multinacional que atua lá fora também com o coletor tratamento de dados, às vezes você vai ter uma diferença aqui ou às vezes você vai ter até mais de uma política. Geralmente você, é comum nós vermos essa variação, a depender do tipo de serviço que você está usando, mas principalmente em grandes provedores de aplicação, como sei lá, Google, Facebook, etc. Você costuma ver políticas diferentes para cada tipo de país. Então, esse também é um ponto para você se atentar, porque isso aqui também vai indicar qual era o objetivo da empresa fornecer o serviço. Então, aqui fica claro que o nosso objetivo não é, por exemplo, prestar um curso para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, apesar dessa pessoa conseguir contratar se ela tentasse, se ela se inscrever, etc. Mas não que esse fosse o nosso objetivo, o nosso objetivo era prestar serviços aqui dentro do próprio Brasil, do próprio território brasileiro. Pode descer, por favor, Lucas? Além disso, os últimos pontos que a gente vai ter para finalmente a política vai ser a questão das atualizações da política, em que a Ramona Academy se reserva o direito de modificar e alterar a política quando necessário, sem necessariamente ter que pegar a anuência novamente do titular. Mas, lembrando que a transparência é um dos princípios da LGPD, um dos fundamentos básicos, norteadores, é sempre interessante que se você for fazer uma atualização na sua política, você comunique isso para os seus usuários, geralmente na tela inicial a gente coloca um disclaimer ou algo nesse sentido para, assim, fins de consciência, mas também para os fins, novamente, das boas práticas, como o Lucas mencionou. E, por último, e esse é um ponto extremamente importante, a gente tem a questão do encarregado de dados. muitas pessoas colocam ou até questionam se é necessário colocar a questão do controlador e operador dentro da política. Não existe necessidade específica de colocar essa informação, porque, embora o titular tenha direito de ter essa informação, a gente entende que essa é uma das solicitações que ele pode fazer. Então, se ele quiser saber, ele vai te contatar e aí você passa essa informação, mas não tem necessidade de deixar explícito na política. Por outro lado, a questão do encarregado é algo que, necessariamente, você tem que ter na sua política de privacidade, porque, como a própria lei prevê, é o encarregado que vai ser esse intermediador entre o titular, entre a empresa e também entre as autoridades. Então, é necessário que você tenha uma forma fácil e acessível da pessoa entrar em contato com a empresa, seja para questionar essa política, seja para fazer algum tipo de solicitação para a empresa, para exercer algum direito. É necessário ter esse contato esclarecido, esse contato fácil. Inclusive, dependendo da sua empresa, dependendo do nível de contato que você recebe, do nível de demanda, é até interessante que você tenha um contato específico para o encarregado, então, um e-mail específico para o DPO ou com uma caixa de entrada específica. Aqui, novamente, considerando o porte da Ramona Academy, é algo que, assim, não tem necessidade, porque ter um contato padrão já atende a demanda, mas é algo que deve ser avaliado também quando você estiver fazendo essa questão da política de privacidade. E, por último, como a Mel tinha mencionado, a gente deixou aqui um anexo com as definições. Isso também não é algo obrigatório, tanto que vocês podem ver que tem muitos termos que nós definimos ao longo da própria política, como, por exemplo, a questão dos serviços que ficou definida lá em cima, mas, às vezes, é interessante você trazer termos mais difíceis ou termos mais técnicos para que a pessoa leiga que está lendo possa ter um acesso rápido, um conhecimento rápido a essa informação, algo que seja claro, mas vocês vão ver aqui que, assim, dados pessoais, finalidade, tratamento, são praticamente essas definições da lei que a gente só pegou e trouxe para cá. A única coisa que a gente vai ter de diferente vai ser a questão da plataforma, que é preciso ficar explícito que quando nós estamos falando sobre plataforma, a gente está falando do site da Ramona Academy, inclusive porque você vai ter muitas vezes, quando a gente está falando de um grupo empresarial, a existência de uma única política para todas as empresas. Então, geralmente, você vai ter aqui nesse anexo uma listagem de todos os sites que devem ser considerados como plataforma, ou como empresa, como serviços, vai depender da definição que a política trouxer, mas você, o advogado que está elaborando essa política também precisa ter isso em mente, deixar bem claro para quem vai se aplicar e como vai se aplicar e trazer isso bem definido para o titular. A princípio, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Aqui, vocês têm um modelo completinho de política de privacidade. A gente só vai deixar o documento com as marcas de revisão no Drive, porque o documento completo inteiro vocês conseguem ver acessando o site da Ramona Academy, não tem porquê. A política vai ser subida para lá, até porque esse é o objetivo dela também. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado o curso, que vocês tenham gostado. Nós continuamos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida, queira saber mais, queira saber mais sobre o material, queira denunciar, de repente você quer participar de um vídeo aqui do Nitra também com a gente, é só entrar em contato. Eu vou passar a palavra para os meninos se despedirem também, porque, infelizmente, essa é a nossa última aula do curso. Como ele falou, é a nossa última aula. Acho que, com certeza, foi uma experiência incrível para mim. Eu tive a oportunidade de aprender muito, estudando, e, claro, com a Eli, com o Lucas, que eu admiro muito, e, enfim, adorei ter bem os vídeos deles. E eu acho que é isso da minha parte. Como ele falou, vocês podem encontrar a gente no Insta. O que vocês precisarem, só manda lá. A gente está o tempo todo respondendo no Legal Hackers, no nosso próprio Insta pessoal também. Então, fiquem à vontade para chamar a gente, acessar as demais plataformas da Ramona Academy, tanto da Ramona Academy quanto do Legal Hackers, e, basicamente, isso. Eu queria agradecer, mais uma vez, à Ramona Academy pela oportunidade, ao Legal Hackers McKenzie, também, pela oportunidade de estar aqui participando desse curso com a Elisa e com a Mel, que são duas pessoas que eu admiro muito. Agradecer a você também que assistiu o curso até aqui. Eu vejo que esse curso foi o pequeno início de uma jornada, principalmente para aqueles que estão realmente começando a se introduzir dentro do tema do direito digital, com ênfase um pouco mais em produção de dados, mas, principalmente, para lembrar que, exatamente por ser um campo tão vasto e um campo com tantas possibilidades e com tantos outros temas e sub-temas para poderem se esmiuçar, tanto por projetos, quanto por pesquisa, quanto por até mesmo, como a Elisa disse, vindo aqui e participando do Nitra, eu acredito que o contato entre nós é sempre uma coisa muito forte e deve ser estimulado. Então, realmente, nós seguimos à disposição para quaisquer dúvidas que estiverem. E um abraço. Então, nós encerramos aqui, pessoal. Faço das palavras deles a minha, não tem por que a gente se alongar mais. E, assim, pensem nisso como um até logo, não como um adeus, porque, com certeza, vocês verão os nossos rostinhos aqui em próximos vídeos do Nitra. Talvez não tratando sobre a LGTB, mas tratando sobre outros temas superinteressantes, superimportantes para o nosso estudo do direito digital, principalmente entre a questão do direito digital empresarial e muitos outros temas. A ideia aqui é que nós exploramos todos os ramos possíveis relacionados com direito digital. Então, eu agradeço a participação de vocês, agradeço ter ficado até o final. Como sempre, somos pagos para fazer o Merchan. Deixe o seu joinha se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe um comentário e, acima de tudo, saudações comercialistas. E, acima de tudo,